Que saudade de você, não aguento mais agir Você e eu da vez surtando no baile É sério que cê tá com saudade? Me ligou falando que tá com saudade Que não tá aguentando me ver no baile e sultando com os irmãos Mas agora eu tô em relacionamento zero Com a louca da putaria, casadinho com o copão Mas se quiser TBT, juro que eu dou preferência E ligo pra você Mas se quiser TBT, minha pica tia mela Nunca vai te esquecer Mas se quiser TBT, juro, eu juro Tô falando sério, eu juro de dedinho Eu juro de dedinho Mas se quiser TBT, juro que eu dou preferência E ligo pra você Mas se quiser TBT, minha pica tia mela Nunca vai te esquecer Mas se quiser TBT, juro que eu dou preferência E ligo pra você Mas se quiser TBT, minha pica tia mela Nunca vai te esquecer Mas se quiser TBT, juro que eu dou preferência E ligo pra você Mas se quiser TBT, minha pica tia mela Nunca vai te esquecer Mas agora eu tô em relacionamento zero Com a louca da botaria, casadinho com o Gopom Perdeu a postura de piranha moça Tá me olhando dançando com o dedo na boca Checa dela se mola, ela arrepia toda Tá com saudade do meu leite ou moça Tá me olhando dançando com o dedo na boca Perdeu a postura de piranha moça Checa dela se mola, ela arrepia toda Tá com saudade do meu leite ou moça Se eu pedir pra tu voltar, tu volta Mensagem dos áudios, se visualiza na hora Apaixonada com a minha piroca Eu falei só pente, nada mais Tu fala com as amigas, ela se solta pra fora Puxa do lança, gosta da zona sonora Fica topo e na dupla, só vai embora pro pai Tá me olhando dançando com o dedo na boca Checa dela se mola, ela arrepia toda Tá com saudade do meu leite ou moça Estava com a sua raça O sai papo e barro E roda um prazer Cheiro da tua rica Quando o assunto é buceta no chão Pode convocar ele, porra DJ AG O gringo, o predestinado, o astro